Estou momentaneamente no exercício da presidência do Senado e, por coincidência, na semana passada, um ilustre paraibano que presidiu esta Casa por duas oportunidades, o senador Humberto do Sena, completou 20 anos da sua morte. E Humberto foi parlamentar por 43 anos, presidiu o Senado, como eu disse, em duas oportunidades e era um político de conciliação e de diálogo. Ele começou a vida pública em 1950, com apenas 22 anos, quando foi eleito deputado estadual e assumiu em 1951 e reelegeu-se em 1954. Na eleição seguinte, em 1958, chegou à Câmara Federal, onde cumpriu quatro mandatos consecutivos até chegar ao Senado Federal em 1978. Foi três vezes senador da República e o primeiro paraibano a assumir, em caráter permanente, o cargo de presidente do Senado Federal e, portanto, presidente do Congresso Nacional. Era senador quando morreu, em 13 de abril de 1988. Era um homem de partido, de fortes convicções democráticas. Foi um dos grandes lutadores pela redemocratização do Brasil. Uma voz destimida, corajosa, autêntica, altiva na defesa da nossa democracia e desempenhou um papel de grande importância na luta contra a ditadura. Nunca abriu mão dos seus princípios republicanos. Um homem improbo, um homem honesto, um homem de bem, que acompanhou ao longo do tempo o caminho do país, levando a nossa redemocratização e chegando, inclusive, na condição de presidente do Senado na Assembleia Nacional Constituinte. Era um homem de partido, como eu já disse. Teve convivência com vários senadores da época. O senador Ronaldo Coelho, meu pai. O senador Ramos Tebet, que também foi contemporâneo, senadora Simone, do senador Humberto. Tanto assim que sempre fez parte do mesmo grupo político. Ele teve essa característica muito nítida. Iniciou a carreira no instinto PSD, com a ditadura militar, filiou-se ao MDB e com a redemocratização, continuou filiado ao PMDB, que hoje volta a ser MDB. E um homem íntegro, correto, leal, conciliador, muitas vezes incompreendido e injustiçado pela luta brava, destimida e corajosa, que sempre realizou de forma coerente contra a ditadura e pela manutenção dos seus princípios democráticos. E é por isso que, ocupando de forma provisória, como presidente interino do Senado, que, em nome do povo da Paraíba, em nome do meu Estado, estamos para reconhecer a trajetória de Humberto Lucena nesta Casa, ao longo dos mandatos que ele exerceu em outras Casas legislativas, e como presidente dela, por duas oportunidades, reitero aqui, para que, nesta ocasião, possamos encontrar uma forma de homenageá-lo, seja uma ala no Senado, seja um espaço físico deste prédio, pelo reconhecimento do trabalho que Humberto Lucena sempre se desenvolveu. Ainda que estejamos com essa homenagem a atraso, haverá de se lembrar sempre essa gloriosa e honrosa presença de Humberto Lucena na tribuna do Senado Federal, nas tribunas que ele ocupou, como um homem de firme e forte convicção democrática e que construiu uma brilhante e respeitável carreira política no Brasil e na Paraíba. Fica, portanto, as homenagens da presidência do Senado, por meu intermédio, e a lembrança pelos 20 anos do desaparecimento deste grande brasileiro, que foi, sem dúvida, o senador Humberto Lucena.